Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Alô, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando sobre a mediunidade. E estamos trabalhando esse capítulo oitavo, que é As Leis da Comunicação Espírita, da obra No Invisível, de Léon Denis. E no último programa, nós vimos a questão da paciência, da perseverança, da continuidade e da regularidade de esforços. E isso gerando uma diferenciação nos resultados. E ele começa a falar sobre a posição do amigo invisível. Olha só, dos Espíritos que comunicam conosco. Pode acontecer que, sentindo-se impotente para ativar suficientemente, durante o estado de vigília, as vibrações do nosso cérebro, vosso amigo invisível recorra ao transe e procure, através do sono, deixar-vos inconsciente. Então, vosso perispírito se exterioriza, suas irradiações aumentam, se expandem, a transmissão se torna possível. Vós exprimis o pensamento do Espírito. Então, a gente vê o caso que ocorre com aquele médium sonambúlico. E a gente sabe, através do registro das histórias do Espiritismo, a experiência de Aksakoff, de Bozano, de Lombroso e tantos outros. O próprio Denis é médium sonambúlicos sendo usados para darem as comunicações. Então, é o estado de um transe profundo, e ele explica que, pela exteriorização do próprio perispírito, a comunicação se dá de uma forma direta, porque, na verdade, o corpo físico está como que amortecido, e aí o Espírito passa a mensagem. E só depois a pessoa, o médium vai saber o que foi falado, pela gravação, pelos informes. Agora, é interessante a gente ressaltar que, mesmo nesses casos, o médium vai oferecer a sua equipagem, a sua bagagem. E o que é essa bagagem, gente? É o resultado do que ele pensa, do que ele sabe, do que ele sente, do que ele faz. Porque a gente, às vezes, fica querendo uma neutralidade absoluta. A neutralidade absoluta seria, vamos dizer assim, uma interrupção ou uma interferência muito grande no livre-arbítrio. Então, as coisas não acontecem assim, né? Nós temos a bagagem. E, por isso, mesmo o médium, nesse estrado, nesse transe profundo, que leva à inconsciência, mas inconsciência não é sinônimo de irresponsabilidade. Mesmo assim, ele é responsável porque o material é dele, o material que ele oferece é dele, né? E que o Espírito vai manipular com maior ou menor facilidade, de acordo com o conteúdo que ali está. E continua Leão Deni a nos falar. Todos esses fenômenos são regulados por leis rigorosas. Quaisquer que sejam vossas faculdades, vossos desejos, se não podeis satisfazê-los, vossos parentes, vossos amigos defuntos, todas as legiões invisíveis agiriam em vão sobre vós. Porém, eis desconhecidos, homens ou mulheres, que o acaso parece colocar no vosso caminho. Então, é assim. Quantas vezes você é surpreendido por notícias e informações de pessoas que não viveram conosco, que não sabem da nossa vida, e daqui a pouco vem ali a boa resposta, a grande resposta. E ele continua a nos falar assim. Eles nada sabem sobre essas coisas. Para eles, a ciência do além pode ser até letra morta. Todavia, eles possuem um organismo que vibra harmoniosamente com o pensamento dos vossos parentes, do vosso irmão, da vossa mãe, e através deles, eles podem ter convosco conversações plenas de entregas. A gente tem um exemplo muito bom nas cartas consoladoras, através... E a gente vai falar do Chico Xavier, não é fazendo distinção, não. Mas é que nós temos até filmes, nós temos livros, nós temos relatos, em que há a prova que aquela pessoa, aquela personalidade que conhecemos, aquela individualidade espiritual que está se comunicando, através, muitas vezes, de detalhes. É que, em muitas ocasiões, são até pesquisados pela família, porque a família não lembra. Mas ali, a gente tem uma prova dessa autenticidade da comunicação. E ele continua. Leandrini nos fala, olha que interessante. A título de exemplo, posso citar o seguinte fato. E aí, Leandrini vai abrir para cada um de nós uma particularidade da sua vida. Meu pai, falecido há uma quinzena de anos, nunca pudera se comunicar no seio desse grupo, no qual dirigi por longo tempo os trabalhos, por nenhum dos médios que aí se sucederam. Apenas um dentre eles pudera entrevê-lo como uma sombra vaga, indistinta. Eu tinha perdido qualquer esperança de me entreter com ele, quando uma tarde, em Marseille, no decorrer de uma visita de despedidas, feita a uma família amiga, uma senhora que não tínhamos visto há mais de um ano, apresenta-se e junta-se a nós. No meio da nossa conversa, ela adormece por um sono espontâneo. E, através dela, para minha grande surpresa, o espírito de meu pai, que ela jamais conhecera, manifesta-se. Me dá prova de sua identidade, as mais irrecusáveis. E, numa fusão cheia de ternura, exprime para mim as sensações, as emoções profundas que ele havia experimentado desde a hora da separação. E isso também é bom, esse exemplo de DNI para todos nós. Um grande trabalhador, diretor de grupo mediúnico. Vários médios passando por ali sérios, né? E servindo à experimentação. Não é uma questão pessoal, doutrinária. Mas o pai jamais apareceu. E, muitas vezes, alguns de nós reclamamos que somos trabalhadores, somos assíduos, somos médios. Por que é que vem tantos espíritos e não vem aquele parente, aquele amigo que nós estamos esperando? E aí vem a questão da lei, da afinidade, da sintonia, da facilidade, maior ou menor, que o espírito tem para ativar, como ele falou, suficientemente durante o estado de vigília, as vibrações do nosso cérebro. Então, aquela quantidade de médios, mas nenhum deles é suscetível de ser ativado para dar aquela comunicação. E aí, muitas vezes, um estranho, vamos dizer assim, né? Alguém que não nos conhece, e, às vezes, alguém até que a gente não reconhece enquanto médium, vai ser esse instrumento. E eu acho isso bom, sabe por quê, meus amigos? A gente vai, assim, aprendendo a ver a autenticidade, porque, muitas vezes, até, vindo no próprio grupo por alguém que conheceu, a nossa insensibilidade, a nossa, sei lá, eu fico pensando, às vezes, até na nossa dureza de coração, a gente começa a colocar dúvidas e a criar problemas. E, assim, vem do lado de fora. E, vindo do lado de fora, há possibilidades de a gente ter um acatamento maior vendo a veracidade daquela comunicação. Isso vai ser importante para nós e vai ser importante para o grupo. Então, amigos, estamos aqui, pelas ondas sempre amadas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, nós estamos encerrando o capítulo oitavo da obra No Invisível, de Léon Denis, em que ele estuda as leis da comunicação espírita. E é muito importante nós entendermos que existem leis, que as coisas não ocorrem de qualquer maneira. Existem leis. E a compreensão dessas leis vai fazer com que a gente afaste de nós a incredulidade, essa exigência mediúnica que, muitas vezes, nós submetemos médios como se fossem verdadeiras cobaias dos nossos caprichos. E, na verdade, como Kardec fala, na obra O Método, muitas vezes, nós não queremos crer. Nós queremos ter um motivo para falar mal do médium, para falar mal da casa, para falar mal da doutrina. Porque, na verdade, o grande fruto está lá no livro dos médios, Dito. O grande objetivo dos Espíritos se comunicarem conosco é para provar que nós somos Espíritos imortais. E quando eu tenho a consciência da minha imortalidade, essa consciência, ela vai fazer com que eu mude determinados comportamentos, que eu trabalhe determinados sentimentos, que, muitas vezes, eu não estou interessada em fazer essa mudança. Então, eu coloco do lado de fora e aí eu começo a criticar, a atacar a obra mediúnica, eu começo a atacar a casa espírita, eu começo a atacar tudo aquilo que venha contrariar, que venha mexer com o meu interior. Quando, na verdade, meus amigos, e essa é a verdade mesmo, se nós houvéssemos entendido, acatado e executado o evangelho de Jesus, nós não teríamos necessidade de uma outra revelação, dessa terceira revelação. Mas é o que Jesus falou, é ainda a dureza do nosso coração que faz com que sejamos altamente exigentes das provas que venham até nós e muito benevolentes e até negligentes com o esforço ou com o retorno que essas provas deveriam simbolizar na nossa vida. É a questão do trabalho da gratidão. E Leão Deni vai encerrando, nesse último bloco de ideias, esse capítulo oitavo, Arlei da Comunicação Espírita na obra No Invisível. Do conjunto dos estudos sobre as vibrações harmônicas dos cérebros, uma constatação se destaca. É que, pela orientação e a persistência dos nossos pensamentos, podemos modificar as influências que nos cercam e nos colocar em relação com forças e inteligências similares. e aqui isso é lindo, gente, que é o nosso dia a dia. A gente está procurando se afinar com as vibrações do bem, da verdade, da justiça, da esperança, porque é essa possibilidade que é de todos nós que faz com que a gente possa ser instrumentos ou possa perceber as vibrações das mensagens dos espíritos bons, dos espíritos verdadeiros, dos espíritos esperançosos. É semelhante atraindo semelhante. E é tão bom quando a gente aprende isso. Hoje, pela manhã, no noticiário, era dada a informação de assalto nos vagões, de ônibus, e aí, na reportagem, alguém acha que é um setor que tem que policiar, o outro acha que é outro, e, de repente, alguém fala assim, é, isso aí agora, isso aí não acaba. E aí, eu falei, eu falei alto, acaba assim. Ué, está discutindo com a televisão? Não, estou falando que acaba assim, por quê? Porque o normal, o que está dentro da lei de Deus, é a gente ser transportado com segurança, é a gente viver um tempo de paz, é a gente viver um tempo de respeito. Então, é essa vibração que a gente vai mandando e que a gente vai vivendo. porque se a gente começar a achar não vai dar certo, é assim mesmo, vai piorar tudo isso, a gente vai assimilar, a gente vai entrar em contato com esses espíritos que vibram assim. E, com certeza, nós estaremos sendo, assim, de uma forma inconsciente, porque a gente, às vezes, não sabe, patrocinadores, mentais, incentivadores do crime, da indisciplina, do desrespeito, do desamor. Então, é esse o cuidado com o nosso pensamento. E ele vem dizendo, esse fato não é exato apenas para os sensitivos e os médios, ele o é para qualquer ser pensante. Então, essa informação, ela é para todos nós, conforme nós falamos anteriormente. E ele continua, as influências do além podem radiar sobre nós sem que haja comunicação consciente com os seres que o povoam. E eu sempre falo, como é que a gente tem que analisar o nosso estado de ânimo? Como é que está o nosso estado de ânimo hoje? E, às vezes, a gente fica procurando uma causa e, muitas vezes, a gente está sendo influenciado sem perceber, sem estar atento. e continua ele. Não é necessário crer na existência do mundo dos espíritos, querer conhecê-lo para sentir os efeitos. A lei das atrações é inelutável. Tudo no homem a ela está submetido. Olha que interessante. Também a crítica que se dirige aos espíritas de atraírem exclusivamente para si através de suas práticas as forças as forças mais do universo caem diante dos fatos. E a gente tem na obra o que é o espiritismo eu recomendo aos amigos que deem uma lida que é suicídio, loucura e obsessão. Até nesse setembro amarelo é muito bom a gente ver que tem gente que fala que o espiritismo é a fábrica de louco. Os espíritas é que atraem todas essas situações negativas. e antes de haver o espiritismo não haviam situações negativas situações difíceis deploráveis e Leão Deni continua lindamente depende do homem receber as inspirações das mais diversas desde as mais sublimes até as mais grosseiras. Nosso estado mental é como uma brecha pela qual os amigos ou inimigos podem penetrar em nós. Olha só, gente, amigos ou inimigos? E aí eu tenho que pensar, porque às vezes eu penso assim, a afinidade é só amigo, mas eu vibro no ódio, se eu vibro na dificuldade de convivência, já viu, meus queridos, como é que a gente às vezes dificulta a convivência com o nosso próximo? A gente cria empecilhos e embaraços, então, eu vou atrair, é interessante, para o meu campo de convivência, aquelas criaturas que criam empecilho e embaraço, e aí vai ser muito fácil de se chocar ou a gente se isolar em função dessa lei e dessa comunicação, encarnados e desencarnados, e continua Leandrini, os sensuais, e quando fala sensual, gente, não é só em relação à sexualidade, não, sensual em relação à sensação, ao sensorial, alguns de nós só vivem em função, né, do prazer da comida, da bebida, do tato, do olfato, do balantá, que eu vivo cercada, limitada nos cinco sentidos, esquecida de que eu, como espírito, eu posso perceber muito mais, muito além, e a minha vida é além desse mundo sensório, então ele fala os sensuais atraem para si espíritos sensuais que se associam aos seus desejos, aos seus atos e aumentam-lhe a intensidade, olha as compulsões que surgem na nossa vida em que é muito além daquilo que nós normalmente faríamos, né, os criminosos chamam espírito de assassinos que os impulsionam mais adiante no caminho do mal, ah, meus queridos, então como é que a gente tem que ter misericórdia e orar muito por aqueles que estão no caminho do crime, porque muitas vezes eu acho que a sua criatura não é, a criatura tem a tendência e a vida até faz, mas é reforçado por quê? Por uma assistente espiritual desordenada, e ele continua, o inventor é auxiliado pelos pesquisadores do além, o orador percebe imagens que fixará em forma de linguagem própria para emocionar as multidões e quantos companheiros que fazem parte da divulgação doutrinária falam isso? No momento, às vezes que estão falando, que estão preparando seus estudos, surge a imagem, surge o exemplo, surge aquela expressão bela que emociona, a ele emociona a quem está ouvindo, o pensador, o músico, o poeta, receberão as vibrações das esferas onde o belo e o verdadeiro são o objeto de um culto, almas poderosas lhes trarão tesouros de inspiração, o sopro que passa sobre as frontes sonhadoras e dá o talento, o gênio. Então, a gente vê a beleza desse intercâmbio espiritual, tudo para quê, gente? Para que a gente possa viver bem, para que a gente tenha momentos de alegria, para que a gente tenha estímulo na produção do melhor. E ele, no último parágrafo, diz assim, assim, de um plano ao outro, o espírito responde aos apelos do espírito. Todos os planos espirituais se ligam uns aos outros. Os instintos de ódio, de crueldade, de deboche, atraem os espíritos do abismo. A futilidade atrai os espíritos levianos, mas a prece do homem de bem. Seu apelo aos espíritos celestes se eleva e repercute de nota em nota sobre uma gama ascendente até as esferas mais elevadas. Olha só, gente, ao mesmo tempo que das regiões profundas do infinito descem sobre elas as ondas vibratórias, os efluídos do pensamento eterno que o penetram como a corrente de força e vida. O universo inteiro vibra sobre o pensamento de Deus. Então, quando eu começo a entender essas leis de vibração, eu começo a pensar também como é interessante, como é belo, como é generoso, esse trabalho é da lei de Deus na nossa vida. É muito bela, porque muitas vezes eu olho a lei, eu olho a lei como algo assim coercitivo e não é, é para eu expandir. Quando eu entendo a lei, eu vou ser feliz que eu vou dar expansão à minha própria vida, eu vou perceber a felicidade possível. Quando eu percebo a felicidade possível, meus amigos, eu saio do campo da reclamação, eu saio do campo do desentendimento, eu saio do campo do ódio mesmo, dessas complicações que eu crio e aí eu começo até a pensar, meu Deus, essa complicação que eu criei, eu estou sozinha? Eu posso pensar, eu posso até falar assim, olha, eu sei que eu sou complicada, eu sei que eu não sou uma pessoa fácil, não, tenho minhas limitações, tenho minhas dificuldades, mas será que naquele momento eu não exagerei? Será que não poderia ser um pouquinho menos? E aí eu vou percebendo isso e vou fazer, não é o exorcismo que a doutrina espírita não faz exorcismo, mas vou começar a orar por mim e por quem está me assessorando naquele momento. Vou começar a descobrir uma possibilidade melhor para mim e para aquele outro se quiser, mas vou procurar recursos. E a gente sabe hoje, graças a Deus, meus queridos, através do progresso, quanta coisa boa a gente pode aprender. a questão está e identificarmos o que não está bem. Não é que eu não falei o que está bom, não, é o que não está bem e o que não está bem em mim. E a partir daí eu vou buscando recursos. Algumas questões eu posso individualmente ir resolvendo e trabalhando, mas a gente pode procurar a boa leitura, a gente pode procurar os amigos, os amigos, sim, porque muitas vezes a gente abrir o coração a um amigo é dar a ele uma prova de confiança. É claro que é aquele amigo que a gente sabe que terá condição de nos atender, não é? Não vamos sobrecarregar o outro com uma carga que muitas vezes vai dificultá-lo mesmo, não é assim? Mas vamos procurar os amigos encarnados e desencarnados. Olha o nosso guia espiritual, nosso grande guardião, nosso espírito protetor, olha aqueles companheiros que seguramente nós sabemos que estão caminhando de uma forma tranquila nos caminhos de Jesus, dado os belíssimos exemplos que demonstraram enquanto estavam encarnados. Procuremos então, meus queridos, essa vivência cristã, essa vivência moral saudável e com certeza a nossa vida vai mudar, o ambiente onde estivermos vai mudar e a gente vai poder viver o que Jesus falou, brilhe a vossa luz. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. em Música Legenda por Sônia Ruberti